Neste vídeo de hoje, estou aqui na igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição em Tatuí, ilustre padroeira dos tatuianos, durante a novena. Dia 8 de dezembro é o dia dela onde se comemora a padroeira de Tatuí. Estou rezando por vocês todos que fazem parte do meu canal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora Imaculada Conceição abençoe a todos que estão ouvindo esta oração, que é com muito carinho que eu faço por todos vocês, católicos ou não. Respeito a todos e espero o respeito de todos. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.